Olá pessoal, hoje trago-vos o primeiro unboxing do canal. Vamos a isto? Vamos ao primeiro unboxing. E o primeiro é Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Foi comprado no Lawson Books, mas em... Comprei em novo, não comprei em segunda mão. Já há mais de um ano que estou à procura dele. E era muito difícil arranjar em segunda mão. Vi vários preços. Vi no Book Depository, vi no Lawson Books e... Entretanto, achei que... Pronto, estou farta de estar à espera. É desta. E pronto, e veio. É um clássico. Também tem uma adaptação cinematográfica. E eu acho que é interessante. É um mundo em que a televisão comanda e a literatura está em vias de extinção. E a personagem principal é um bombeiro. Parece-me ser interessante. Muito interessante mesmo. Acabou de chegar mais uma remessa de livros. E eu vou abrir. O primeiro... In Bitter Chill. Da Sarah Ward. É mais um thriller. Sofreu aqui um bocado de acidente. Está aqui um bocado de esquisito. Mas pronto. É sobre duas amigas que foram raptadas. E apenas uma delas regressa a casa. Trinta anos depois... A mãe da rapariga que não regressou suicida-se. E perguntas começam a ser feitas. Parece-me ser interessante. Daí ter aproveitado quando veio no Awesome Books. É tão bonito. É mesmo. Lindo. E até está tirando aqui umas machitas. Está em excelente estado. Around the World in 80 Days. Do Jules Verne. Opa. Eu sabia que a capa era bonita. Mas não estava à espera que fosse tão bonita. Tires-mado. Ainda há mais outro. The Short Novels do John Steinbeck. Este tem... Tortilha Flat. Of Mice and Men. The Moon is Down. Canary Row. The Red Pony. E The Pearl. Por acaso, a perla... Eu tenho duas versões em português. Que existiam cá em casa. Já o tenho que parar ler há imenso tempo. Mas aquilo que eu gostava aqui mais de ler era o Of Mice and Men. E eu ainda andei a numerar uma capa. Eu adoro aquela capa. Que é da Penguin. Mas depois descobri que existiam estas edições. Com... Com todas as Short Novels. E achei que... Ok. Vamos experimentar. Eu tenho... Eu sei que as obras do... Do Steinbeck até são interessantes. Gostava de as ter todas. Mesmo sem saber se vou gostar. Oh, não! Alguém... Alguém deu banho aqui o... Ok, é só uma página. E não... E eu... Disgusting! Mas pronto, é um risco. Ao comprar-se livros em segunda mão. De resto ele está... Em um estado impecável. E o... Mais um, espera, ainda mais dois. De Wind's Twelve Quarters. Volume 2. Da... Ursula Le Guin. Eu já tenho o primeiro. Que também comprei em segunda mão. E que está em melhor estado do que este. Mas pronto. Eu já o tinha encomendado uma vez no Awesome Books. Quando comprei uma... Uma série de livros de Stephen King. Mas depois essa encomenda... Nunca... Não chegou. Ou nunca mais chegava. E eles devolveram-me o dinheiro. Mas... Assim que eles me devolveram o dinheiro. Dois a três dias depois. Chegou uma encomenda. Mas... Este livro tinha desaparecido. Os outros livros eram uns calhamassos assim gigantes. E... Este... Era assim uma coisinha fininha. E desapareceu. Durante o transporte. Claro que depois não fiz nenhuma reclamação. Que às vezes já tinham devolvido o dinheiro. Mas pronto. E depois estive uns tempos à espera de que o livro voltasse a estar disponível. Porque ele entretanto tinha esgotado. Ele só tinha um. E pronto. E eu queria realmente o volume 2. Porque... Já que tenho o volume 1, não é? E agora o último. Steinbeck. The Grapes of Wrath. Aparentemente... Em bom estado. Eu até estou parva. Normalmente os livros do Awesome Books costumam vir cheios de pó. E um é o caso destes. Este livro até parece nem nunca foi lindo. A lombada está em excelente estado. Provavelmente foi um livro que ficou nalguma livraria durante muito tempo. Porque ele tem manchas de umidade. Mas pronto. Mais um clássico. Para a minha coleção deles. Aliás. Tenho que fazer um vídeo. Mostrar-vos os meus clássicos. E pronto. E pronto. Foi este o primeiro book haul. Eu ainda tenho mais livros para ver. Mas... Mas acho que vou publicar este. Que já tenho aqui... Bastantes livrinhos. Aliás. Isto foi só uma encomenda. E... Quando os próximos chegarem faço... Mais uma compilação. Até o próximo vídeo.